A de Assunción Flores, versão do Zé Fortuna. Devo sentar aqui. Índia, seus cabelos nos ombros caindo Negros como a noite que não tem lua Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce e meiguice deste seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero ver e dói Vem que a sangue do peixe Tenho cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Entre a sua imagem Sempre, sempre comigo vai Dentro do meu coração Flores 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 do meu coração